O turismo representa um grande segmento na economia mundial e o setor passa por diversas mudanças atualmente. O SEBRAE, em parceria com o Fórum Maravilhas do Rio Grande, verificou o interesse dos municípios do Noroeste Paulista em fazer o desenvolvimento local a partir do eixo do turismo. Votuporanga recebeu a palestra Turismo 4.0, estratégia para promover empresas e destinos turísticos. O objetivo da palestra é trazer os 57 municípios que o SEBRAE e Votuporanga atendem para sensibilizá-los e envolvê-los para uma oficina de planejamento participativo para desenvolvimento local, através do turismo. Então a ideia que quer é que a empresa, o empresário, inove sua empresa em processo, tanto de tecnológicos ou de atendimento, para que isso seja visto ou bem visto e quisto pelo turista. Nós trouxemos a marca hoje para que ela mostrasse para esse trade turístico, para a governança local, a importância da mudança de mentalidade para atender esse turista 4.0, que é o turista que está atrás de uma tela. Nossos destinos, daqui da região do Noroeste Paulista, não estão na NET. Então é muito difícil o que o turista ache. Então não adianta você ter desejo ou criar expectativas, criar formas, criar desejos de ter o turista sem também usar o caminho que o turista faz para chegar até você. A palestrante Marta Poge nos falou sobre o novo mercado e o novo perfil do turista 4.0. O perfil do viajante, que a gente chama agora de 4.0, é muito diferente, ele é muito conectado, ele toma decisão baseada na opinião de outros turistas, valoriza práticas sustentáveis, ele valoriza as experiências. Então, assim, é muito importante que os empresários, os gestores do destino participem desses eventos, conheçam as tendências e fiquem com essa pulguinha atrás da orelha de inovar sempre, porque não existe outro caminho. A secretária de turismo destacou a importância desse desenvolvimento turístico para a região. Bom, eu acredito que o desenvolvimento turístico só chega a partir de um desenvolvimento em rede. E para isso, todos os atores envolvidos no processo precisam justamente dessa formação, de acessar o conhecimento e de poder saber o que está sendo feito, em termos de inovação principalmente. Então, para a nossa região turística, Maravilhas do Rio Grande, é maravilhoso a possibilidade de a gente estar aprendendo em conjunto e levar essa informação para todo mundo que participa desse processo. Música Música Música